E o ano que vem promete, viu? Olha só que notícia boa! Ceará e Mirela Santos, a nossa querida repórter, ficam noivos e já planejam detalhes do casamento. Nossa repórter Mirela Santos deu um passo à frente do seu relacionamento com Ceará e o casal contou tudo em primeira mão aqui no TV Fama. Mirela Santos e o Elton Muniz aproveitaram a véspera de feriado para curtir uma micareta em Florianópolis. E aí, veio curtir o show na terra da sua amada hoje? É claro, hoje eu vim curtir, ela veio trabalhar também, daqui a pouco ela está gravando para o Fama e eu vim aqui curtir também, conhecer a família dela e eu tenho alguns amigos aqui em Floripa. Vim curtir, ela vai trabalhar e hoje eu vou curtir, depois que ela acabar de trabalhar a gente curte junto. Acontece às vezes eu trabalhar e ela me acompanhar, é normal isso. Agora você veio para casa, já conhecia a mãe dela, a família mais próxima, mas conheceu o resto dos parentes, teve algum de fim? Eu só conheci a mãe dela e a irmã dela, o pai eu conheci ontem. Será mesmo que toda Bela tem um pai que é uma fera? E aí, como é que foi a recepção do sogrão? É uma família parecida com a minha família, pessoal muito amigo, muito caloroso, muito receptivo. Então, já esperava isso, porque pela filha já conhecia a mãe, todo mundo, então imaginei, todo mundo vai ser bacana. A visita do humorista à terra natal da nossa loira teve um motivo especial. Agora, eu estou sabendo que tem novidade legal aí. Mi, Mirela, fica aqui, tem um anel especial aí que eu fiquei sabendo. Muito fuxiqueira, Carol. Gente, primeira mão para o TV Fama, né? Um anel, gente, um solitário, entendeu? E aí, é oficializado. Eu era um solitário, agora não sou mais, né? Eu tinha solitária quando eu era criança lá em Fortaleza. Agora virou uma companheira. Agora é mais solitária, agora eu tenho uma companheira. E é só oficialização do namoro, né? Agora é um noivado, já estão pensando no casamento. Curiosa, viu? Ela é muito feliz. Você fez curso com o Nelson Rubens, né? Ok, ok! TV Fama, TV Fama é isso, gente. Quer saber todos os bafos. Você sabe bem, né? Mas a gente está feliz, bem feliz. Mas não falaram nada, né? Noivado é casamento. E aí, amor? Pode falar, amor? Pode? Pode falar, você tem que falar. Não, nós estamos noivos. Uh! Antes de juntar as escovas de dentes, o casal ainda precisa acertar alguns detalhes. Ele mora em São Paulo, você mora no Rio, vocês já pensaram nesses detalhes? Já. 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 Já, amor? Já. Já, amor? Já. Já. Nem eu, nem ela, né? Nem moro no Rio, nem moro em São Paulo. Eu acho que a gente vai morar mais perto de tudo. Vamos morar... Na Ponte Aérea. Na Ponte Aérea. Vamos morar em Manaus, Belém, Roraima, Boa Vista, onde meu pai mora. Fortaleza. Fortaleza. A gente está brincando. A gente não sabe ainda. A gente não conversou. Mas eu acho que é uma coisa para decidir entre os dois. Acho que na hora que for para saber onde vai morar, qualquer lugar que for, tem que estar bem, né? A gente não sabe o que vai morar em Manaus. A gente não sabe o que vai morar em Manaus. A gente não sabe o que vai morar em Manaus. A gente não sabe o que vai morar em Manaus. A gente não sabe o que vai morar em Manaus. A gente não sabe o que vai morar em Manaus.